Padre Evaristo da Costa declara, a Escola Católica tem que ser exemplo da Escola Siraceluc na sociedade. Chefe Departamento Educação de Ocese Balcal, Padre Evaristo da Costa declara, Escola Católica Siraceluc e Município Balcal tem que ser exemplo da Escola Siraceluc na sociedade. Também, o professor Siraceluc, a tu educa estudante e tu irdala a doutrina cristania. O professor Siraceluc, a tu educa estudante e tu irdala a doutrina cristiana. Essa é a qualidade da Escola Católica, a tu educação, o serviço da velha renda, pois a fundação está de Ocese, que é a BDNMOS, a CACA. Supervisor EBC Católica, Santa Maria Gorete, Padre Tomás de Aquino López da Cruz, estudante laos de Tenki Matenek, mas vemos que a sua atitude de a que não sai exemplar, vai estudante Siraceluc na sociedade. A educação é importante para que eu possam estudar em uma das as outras. Também, o significado que nós não sabe, o futuro para que eu possam estudar, somos estudantes, a educação. A educação é para mim, é para mim, é para mim é o desafio. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.